A nossa natureza, a nossa fisiologia, a biologia do nosso corpo, ela está programada para a gente viver momentos de escassez. Afinal, a gente evoluiu aqui por muito tempo e por muito tempo não tinha comida toda hora. Então, pensa você que não tinha um tal supermercado, dispensas lotadas, comida em todas as esquinas. Então, assim, eu quero que você entenda. A gente evoluiu em um momento, por bastante tempo, onde buscar o alimento, caçar, pescar, coletar. De alguma forma, a gente arriscaria a nossa vida. Então, a gente teria que ir lá combater ali, conseguir caçar, sair do ambiente seguro, digamos, da nossa caverna. Mas, caverna não tem grade também, para a gente ir coletar. Então, assim, a gente só ia atrás do alimento com fome, né? Quando o corpo ia sinalizava. Na verdade, a gente tem dois sistemas. O sistema de equilíbrio. Então, quando está com fome, quando as nossas reservas nutricionais diminuindo o nosso corpo, a gente tem esse impulso, essa sinalização. E aí, a gente vai em busca do alimento, mas também pelo sistema de recompensa, né? Porque, assim, como comer é algo realmente fisiológico. E tudo que é fisiológico, quando o nosso corpo pede, é muito interessante que a gente consiga atender. Alivia, né? A gente cobre a necessidade. Então, quando ele está com fome, é muito bom cobrir a necessidade. Quando a gente está com vontade de urinar, também. Fazer xixi é muito gostoso. Dormir, quando está cansada, né? A gente descansa, certo? Dormir, quando está cansada, né?